Wallace, tem informações novas aí? Pra gente começar falando aqui já da capital João Pessoa, informações novas aí é a história de que Lula viria essa semana pra Patos, no sertão da Paraíba. Havia uma grande expectativa porque Lula, a última vez que Lula veio aqui pra Paraíba, foi pra Santa Luzia, uma viagem muito rápida, né? Não foi uma viagem, né, Peterson Santos? Foi um pouso e decolagem. Porque Lula entrou muito e saiu pra lá. Nós não temos ainda oficialmente uma visita oficial do presidente da República que não. Deve concordar comigo, que ali foi um remedio. Lula veio, passou lá por ir a cumprir a agenda em Pernambuco, veio pra cá, pousou, tirou foto e escapuliu. Mas continua aí, Peterson. É, não falou não, né? Não falou. Da última vez que Lula esteve aqui... Ele deu uma justificativa que tava com problema de voz, mas essa justificativa não serviu pro Pernambuco, né, que lá ele falou. Exatamente, porque em Pernambuco Lula falou à vontade, gritou, repudiu as vaias que a governadora Raquel Lira recebeu lá. Ou seja, não deu pra engolir bem essa justificativa do presidente Lula. E ele fez uma ligação pra o governador João Azevedo pra justificar porque ele não veio, não é isso? Exatamente. Havia uma previsão de que o presidente Lula fizesse uma agenda amanhã em Patos, no setor da Paraíba, para a entrega de 856 apartamentos. Esses apartamentos estão nos conjuntos residenciais São Gilão Chadeu 1 e 2. Uma obra que se arrasta há muito tempo, mas seria entregue amanhã pelo presidente Lula. Na semana passada, o Palácio do Planalto chegou a anunciar que essa agenda estava prevista num cronograma de eventos semanais da presidência da República, mas na última segunda-feira, em primeira mão, nós trouxemos no blog do Alisson Bozerra, no portal mais TV, a informação de que o Palácio do Planalto tinha cancelado a agenda por questões de adequação da agenda. A palavra bonita encontrada pela presidência da República foi essa, dizer que havia uma adequação na agenda. E hoje o governador Antônio Azevedo comentou sobre esse cancelamento e disse que recebeu uma ligação pessoal do próprio presidente da República para dizer por que não vinha a Paraíba nesta semana. Vamos acompanhar. Recebeu alguma justificativa do Planalto? O presidente ligou para mim, o presidente ligou para mim, disse que estava com problema de agenda, de choque de agenda, e que impedia a compreensão da Paraíba. Sem problema, o presidente da República tem uma agenda extremamente complicada. E ele pediu que recebesse o ministro Jale na terça-feira, 10º inaugurado e outra agenda ele marcaria, mas ele ligou pessoalmente para mim para dizer. Obrigado.